Violetas na Janela, capítulo 21, Doutrinação. Após a prece, iniciou-se a doutrinação dos desencarnados. Apagaram-se as luzes para facilitar a concentração, evitando distrações visuais e proporcionando assim as projeções mentais que agiriam com mais facilidade no mundo astral. Encarnada, sempre gostei de prestar atenção nas doutrinações dos desencarnados. Cada um tem sua história e algumas são bem interessantes. Agora, presenciando a orientação, o socorro do lado de cá, gostei mais ainda. É bem mais fascinante. Mas, ao ver muitos mutilados, muitos com sinais de torturas, fiquei um pouco apreensiva. Era um grupo que fora libertado do umbral pelos trabalhadores do centro e lá estavam presos como escravos. Alguns estavam abobalhados, observei-os e senti dó. Maurício disse-me baixinho. Patrícia, nada é injusto. Colhemos o que plantamos. A reação é de conformidade com a ação. Pelo menos, dois desses espíritos devem falar pela incorporação, um pouco das suas vidas. Verá que ignoram os ensinamentos de Jesus e viveram, quando encarnados, para os prazeres, para a matéria e prejudicando o próximo. Dois deles foram feiticeiros ou macumbeiros, fazendo o mal por dinheiro. Usaram desencarnados como empregados. Estes os serviram, mas depois a situação se inverteu e foi a vez deles os servirem. Todos vão ser socorridos, curados e levados para a recuperação no hospital da colônia. Muitos dos necessitados se utilizariam da incorporação. Eles, entre eles, muitos não sabiam que haviam desencarnado. Normalmente, ao comparar suas situações, o desencarnado com o encarnado compreendem que o corpo físico morreu. Quando nós, desencarnados, chegamos perto de um encarnado, notamos logo a diferença. A não ser que estejamos completamente iludidos e, não querendo aceitar a realidade, fingimos não perceber. Comparando-me com o encarnado, sinto-me leve e solta, pois o perispírito é um corpo muito mais delicado e sutil do que o material. Maurício, sabendo o que eu pensava, aproveitou para esclarecer. Em centro espírita, onde o bem é a meta, a incorporação é feita para ajudar. O desencarnado, necessitado de auxílio, recebe a orientação e cura nesses trabalhos de caridade. A percepção de estar ou não encarnado é essencialmente mental. Como há o medo da morte, do desconhecido, o desencarnado mantém-se iludido de que ainda está no corpo físico. Mas, há espíritos que conhecem seu estado e gostam de incorporar. São os que ainda não se realizaram espiritualmente. O corpo mental encontra prazer nas necessidades físicas. São os que necessitam de uma orientação séria e honesta. Mas, enquanto não a recebem, a maioria não quer nem receber nem mudar. Incorporam-o em médiums e vigilantes, sem estudos que não frequentam lugares que seguem a orientação de Kardec. E fazem isso porque, incorporados, sentem florescer instantaneamente todos os desejos mundanos. Em muitos casos, fazem até certos favores aos encarnados. Puxa, não pensei que existissem desencarnados que gostassem de se sentir no corpo carnal. Os que idolatram a matéria e gostam somente do prazer e não da dor que o corpo possa sentir, gostam de incorporar. Mas, prestemos atenção agora, as doutrinações começaram. Dois do grupo de escravos que tanto me impressionou, foram os primeiros a receber ajuda pela incorporação. De fato, falaram um pouco de si. Fizeram maldades e, tendo oportunidade, não fizeram o bem nem aos outros nem a si mesmos. Esse bem a si mesmos, significa que tiveram oportunidade de aprender, de se instruir moralmente, religiosamente e não o fizeram. Viveram encarnados sem se preocupar com a desencarnação, sem pensar que seriam obrigados a colher do que plantaram. Todos do grupo tiveram o perispírito recuperado, curado, e ficaram numa outra fila para serem levados para a colônia. Fiquei mais aliviada ao vê-los livres do sofrimento e desejei de coração que se recuperassem espiritualmente. Que a dor tivesse conseguido ensiná-los e que se voltassem realmente para Deus, afastando-se do mal. O senhor, que tinha se assustado comigo, foi esclarecido e recebeu por meio dos médiuns orientações e, preocupado com suas dores, esqueceu que me viu. Numa comparação de seu corpo com a dos encarnados, entendeu sua situação. Foram também socorridos muitos espíritos que estavam com o perispírito lesado e necessitavam se harmonizar. Estes lesados eram os que sentiam como encarnados todas as suas doenças. A impressão é forte e o não entendimento da desencarnação faz com que continuem doentes. Em outros, o remorso destrutivo levou-os a lesar o perispírito, como são imprudentes a maioria dos encarnados. A morte do corpo não parece ser para eles. Quando desencarnam e sofrem, desesperam-se e perturbam-se. O moço com quem havia conversado antes ficou na fila. No começo parecia divertir-se, mas depois se comportou educadamente. E, prestando atenção nas orientações que os outros desencarnados recebiam, começou a chorar baixinho. Inteligente, entendeu logo que tinha desencarnado. Lourenço veio em sua ajuda, abraçou-o e mimou como nenê. Amparado, recordou como seu corpo físico morreu. Teve medo. O que seria dele? Lourenço mostrou-lhe o lugar para onde iria. Seria levado para a escola na colônia. Tranquilizou-se e adormeceu. Foi levado para outra fila, pois não precisaria de incorporação. Ainda bem, não pude deixar de pensar. Não deve ser agradável estar desencarnado e agir como encarnado. Infelizmente, sei que acontece isso com a maioria. A desencarnação é natural e para todos. Quando o corpo morre, a maioria sente-se perdida e perturbada. Pior ainda, quando não fez boas ações e terrível quando se praticou muitas más ações. A desencarnação não muda muito o modo de vida que se tinha quando encarnado. Quem cultua a matéria, a ela fica preso. Quem tesoura bens espirituais é um bem-aventurado no plano espiritual. Não se deve viver encarnado só pensando na morte, mas também não se deve ignorá-la. Não pensar na morte para si é não entender que seja normal esse fato acarreta muitas perturbações, porque, sendo o espírito cópia exata do corpo, sentem-se as mesmas necessidades até entendê-las e superá-las. Aquele moço achou ali no centro espírita o entendimento. Com os outros, seria levado à colônia, onde aprenderia a viver como desencarnado. O medo que teve foi do desconhecido, do que seria dele. Em muitos é forte a ideia do inferno. Ao entender que não é tão complicado, o medo passa e vem a esperança. Um homem desencarnado que estava na fila para receber orientação chamou minha atenção. Estava imóvel, duro, sem se mover. Ao ser colocado perto de uma médium, recebeu de um dos trabalhadores desencarnados uma carga magnética e também sentiu o calor do corpo da médium. Sentia dores por todo o corpo, mas devagar conseguiu mover alguns músculos. Alegrou-se por isso e com a ajuda do orientador encarnado conseguiu responder à saudação. Boa noite. Vencendo as dificuldades, foi conseguindo falar. Quando encarnado for orgulhoso, senhor de muitos bens, sua vontade era a lei. Cometeu muitos erros. Gostava muito de si mesmo, de sua imagem. Era forte e arrogante. Mandou fazer uma estátua sua. Realmente, o artista a esculpiu muito bem. Ficou linda. Foi colocada em uma praça para que fosse lembrado como o benfeitor que fora. Porém, sempre há um porém, a morte veio destruir seus sonhos e ilusões. Desencarnou por um infarto. Não se conformou. Queria estar encarnado. Inimigos perseguiam-no por anos e aos poucos foram abandonando-o. Mas o tempo passou e tudo mudou. Sua casa, suas terras. Só a estátua continuava lá. Então, ficou ao seu lado, até que fez dela seu escudo, como se fosse seu corpo. Colou-se a ela. Sentiu seu corpo endurecer e não conseguiu mais se mover nem falar. Só escutava e via o que estava à frente. Já fazia sessenta anos que desencarnara. O orientador pediu para que rogasse perdão ao pai e se propusesse viver conforme as leis do mestre Jesus. Ele o fez com sinceridade. A dor cansou-lhe e não tinha mais nenhuma razão para ter orgulho. Foi caminhando, embora apoiado por um socorrista, para a fila dos que seguiriam para a colônia, onde iria para um hospital. Chorava, suas lágrimas corriam abundantes, fazendo-lhe bem. O orgulho e a arrogância são duas chagas que acabam por sangrar, trazendo muitos sofrimentos. Com grande proveito, encerraram-se as doutrinações. Todos os socorridos foram conduzidos ao aeróbus para serem transportados à colônia. Esse fato é comum na maioria dos centros espíritas. Mas pode acontecer de os socorridos serem levados a postos de socorro ou em outros centros, a locais de amparo e socorro, pequenos hospitais nesses mesmos centros espíritas. Foi feita a prece de cáritas e de encerramento. Os trabalhadores desencarnados do local jogaram fluidos, energias benéficas sobre os presentes. Maurício novamente elucidou. Os encarnados, e mesmo grande parte dos desencarnados, ainda não vivem a fé, a fidelidade a Deus, porque, se assim fizessem, cada indivíduo seria um polo dinâmico de energias balsamizantes, harmoniosas e curativas. Mas, como ainda não chegamos a isso, há no final da reunião uma união mental dos responsáveis por este local. Consequentemente, eles projetam energias mentais saturadas de luz, paz e afeto, enchendo o ambiente e as pessoas de vitalidade. Esclareço que essas energias só permanecem quando sustentadas por quem as emite. Apesar de todo o ambiente estar assim saturado, só se beneficiam dele aqueles que, por meio do sentimento afetivo, sintonizam-se com essas vibrações de amor e de afinidade espiritual. Esses fluidos, energias, são maravilhosos, fazendo muitos desencarnados chorarem emocionados. Parece uma chuva fininha e colorida a cair do teto, iluminando suavemente o local com aroma agradável. Concentrei-me e abri meu coração para recebê-los. Por segundos, senti-me molhada. Senti a luz entrando nos meus poros. É uma alegria indescritível. A reunião terminou e acenderam as luzes. Os encarnados conversavam amigavelmente. Aproximei-me de minha mãe e a beijei. E depois, papai. Saíram todos, apagaram as luzes e fecharam o local. Mas não ficou escuro no plano astral. O trabalho continuaria por muitas horas. Minutos depois, Maurício chamou-me para voltarmos à colônia. Ainda não sabia volitar até lá sozinha. Lourenço acompanhou-nos. Para sair da colônia, os internos necessitam de autorização. Os que já têm conhecimento e trabalham são chamados de moradores. E também necessitam dessa autorização. Só transitam sem ela os que trabalham nos dois planos. Na crosta e na colônia. Todas as minhas vindas ao plano físico eram com permissão. E só depois de muito tempo é que pude vir sozinha. As colônias são lugares seguros de paz, saturadas de energias edificantes. Entre os encarnados, as energias são heterogêneas. E podem ser perigosas para alguns desencarnados despreparados. Estava feliz, queria aprender a ser útil. Ser útil. Sabia que não bastava só a vontade para servir. Necessitava saber. Sempre amei o centro espírita, a doutrina espírita. Ter assistido a uma reunião proveitosa alegrou-me mais ainda. Olhando o firmamento com suas inúmeras estrelas, agradeci a Deus. Tinha muito que agradecer e nada a pedir, mas roguei. Pai, alimenta minha vontade de aprender e de ser útil. Volitar é tremendamente agradável.